E aí gente, tudo bom? Hoje eu vou começar uma série de vlogs, eu relutei bastante para fazer esse tipo de coisa mas eu sempre estou recebendo perguntas e vocês sabem que eu até gosto de assistir o das meninas e comparar com a minha experiência aqui nos Estados Unidos então vai ser uma série de vlogs vida nos Estados Unidos, tá? Então esse vai ser o vlog número 1 e eu vou fazer uma série, eu fiz assim, tem bem umas 4 páginas de perguntas mas eu vou dividir em vários vídeos e eu espero muito que vocês gostem tá? Para quem não sabe, eu moro em Boston, Massachusetts, eu cheguei aqui em 96 mas eu vou seguir aqui o roteiro de perguntas para a gente não pular pergunta, não repetir perguntas Então tá, por que eu vim para os Estados Unidos? Eu estava em Maceió fazendo curso de relações públicas na faculdade, na UFAL e por um motivo pessoal eu não estava muito bem e os meus pais resolveram me mandar para fazer esse intercâmbio na época, eu não sei se existe ainda, foi pela EF e você podia escolher ou morar com a família americana ou morar com... no dormitório e eu escolhi uma família americana mas foi por um motivo pessoal que eu acabei vindo, nada demais não, coisas de adolescente enfim, você falava um idioma eu sempre estudei inglês, eu estudei muitos anos na cultura inglesa estudei no Yazidi, depois eu fiz umas aulas particulares eu tenho uma tia e um tio que eles são mormons então eles recebem os elders, né? que são aqueles missionários e eu adorava ir dia de sexta-feira almoçar na casa deles para praticar o meu inglês então eu sempre gostei de escutar muita música de ler as músicas então eu falava muito pouco, eu entendia muito mais a minha fluência de 0 a 10 talvez fosse 6 5, 6 então eu não estava no 0, né? eu já estava num nível melhorzinho que dava para me virar então isso é uma coisa que eu não tive medo como foi sua experiência de intercâmbio? e quanto tempo? o intercâmbio que meu pai escolheu para mim foi o mais longo que tinha de um mês, de dois, de três meu pai escolheu o mais longo, que era o de oito meses tipo, vai e não volta, né? estou brincando e foi muito bom a minha experiência geral do intercâmbio foi a melhor experiência da minha vida se eu pudesse eu repetia tudo de novo tive momentos maravilhosos, momentos péssimos e lidar com a saudade e com outras coisas é difícil mas eu consegui então se eu conseguir, você também consegue qual foi a minha pior experiência no intercâmbio? minha gente uma das experiências ruins que eu tive no intercâmbio foi quando eu tive que sair da casa que eu morava porque na metade do intercâmbio, do curso eu tive que sair porque os meus host parents, né? que são supostos pais da gente aqui eles estavam num processo de divórcio a casa era super animada era o marido, a esposa e dois meninos pequenos e tinham quatro estudantes na casa eu dividi um quarto com uma e tinha duas que dividiam um quarto mas o clima estava muito tenso eu já estava saindo de Maceió porque eu estava com um problema pessoal coisas de namoro, pronto términos de namoro então eu queria realmente estar num ambiente saudável, alegre e não naquele ambiente triste que você senta na mesa para jantar e eu já tinha me apegado bastante a eles eu acho que eu me mudei da casa depois de quatro meses e foi uma das coisas ruins do intercâmbio outra coisa também muito ruim do intercâmbio que a gente via constantemente é as pessoas irem embora, né? terminando o tempo delas ali elas iam embora e é um convívio diário então assim, é uma dor muito grande porque você se apega muito àquela pessoa e ela vai embora e todo mundo chora e vira aquele luto naquele dia porque aquela pessoa foi embora mas nada assim grandioso eu, graças a Deus tive a maioria das minhas coisas nesse intercâmbio foram muito boas e até hoje ainda existe o lugar que a gente fez o intercâmbio toda vez que eu passo por lá eu sempre lembro quem fez aí intercâmbio PLF e está pelo mundo e está assistindo esse vídeo deixa seu comentário aqui que eu vou amar conhecer você aí aqui você se adaptou rápido idioma, costumes e comidas sim cheguei aqui em pleno eu cheguei aqui dia primeiro de janeiro terminou o ano novo no outro dia eu já estava aqui cheguei dia primeiro de janeiro de 96 estava muita neve muita neve eu acho aquilo o máximo nunca esqueço no dia que eu cheguei a minha família fez comida e tal eu estava com tanta fome que eu comi do jeito que estava nem quis saber me adaptei bastante os costumes confesso a vocês que demorou um pouquinho para me aprender e me adaptar aos costumes americanos mas isso vai muito da sua educação também em casa se você realmente é extremamente educado você acaba esperando no limite para se encaixar nas coisas mas não é nada diferente do que você aprende em casa as pessoas comem na mesa normal tomam banho e saem etc realmente é a maneira deles viverem que é diferente da nossa são pessoas mais liberais e tal com relação às comidas eu demorei um pouquinho para me acostumar com as comidas eu morava numa casa com uma chinesa uma japonesa e ela fazia um arroz japonês delicioso que eu sempre estava comprando para ela fazer para mim então eu demorei um pouquinho com comida sim comida realmente foi um negócio meio complicado até porque eu estava na escola eu tinha que comer comida na escola tomar café na casa comer comida na escola no almoço e jantava na casa então na casa eu até que comia umas comidas ok mas na escola eram as gororobas horrorosas mas não tinha opção de comer você trabalhou nesse tempo que você fez o intercâmbio? olha eu trabalhei legalmente eu não podia trabalhar porque eu estava estudando mas a diretora da escola tinha criança e eu fui babar das menininhas dela então eu fiz uns babysittings esporádicos para as pessoas que trabalhavam na escola mesmo a gerente da biblioteca eu fiz para a diretora da escola para a assistente da diretora foram essas duas pessoas eu acho que eu fiz da biblioteca não eu fiz da diretora e da assistente de diretora como foi morar com a família americana e no campus morar com a família americana realmente é uma forçação de bar para você realmente aprender inglês e se tiver criança é melhor ainda porque a criança fica louca querendo conversar com você e eu gosto muito de criança então eu escolhi uma casa que tivesse criança porque como eu gosto para mim eu achei que seria mais fácil interagir com as crianças e aprender o inglês com relação a morar com a família você tem regras dentro de casa eles colocam o aquecedor da casa nas temperaturas que eles acham então eu passei muito frio no começo você fica assim tem muitas regras para morar com a família americana o legal é que a minha família era muito gente boa eu tinha liberdade para fazer tudo o que eu queria o meu quarto era acho que um dos maiores da casa e eles fizeram assim de tudo para mim até hoje eu tenho contato com eles agora morar no campus para quem quer farra minha gente é bom demais o que eu pulei de janela o que eu fiz fechinha em quartinho com bículo eram beliches nos quartos então rola fecha nos quartos eles tem aquele aquele array que é tipo um um supervisor que fica andando de noite nos corredores e é todo aquele suspense e um corre para lá outro corre para cá então é muito divertido e você fica mais perto do centro para poder sair para estar junto com a galera eu achei que foi mais legal morar para aprender o inglês com a família mas para a questão de farra e se divertir no campus é mil por cento eu amava o que a escola me ofereceu a escola me ofereceu quando eu fui morar na escola eu tinha um quarto com cama escrivania e um guarda roupinho um guarda roupa pequenininho era só isso aí estava incluído a comida mas os livros eu comprei caderno eu comprava material a escola toda eu comprava você tinha direito a trocar o lençol de cama uma vez por semana e para você trazer alguém para dormir não, na verdade acho que não podia trazer ninguém para dormir não para você trazer alguém de outra casa que estudava na escola para dormir é você tinha que pedir permissão era um negócio esquisito da poxa mas a gente sempre dava um jeitinho as amigas sempre vinham sempre dormiam com a gente fora isso a escola não oferece mais nada os passeios que tem nas férias nos dias de folga você paga a escola oferecia umas festinhas muito massa que eu me lembro acho que só falar sobre festas na escola e o término do curso gente foram oito meses de muita farra muita brincadeira muita diversão eu confesso que quando eu cheguei no verão quase terminando o curso eu abandonei tudo de vez eu só queria farrear mesmo eu pulei muita aula gazeei muita aula me arrependo bastante mas eu já estava assim nos últimos níveis já do curso e eu queria mesmo era farrear já estava namorando e tal e quis farrear mesmo e não me arrependo muito assim de ter aproveitado ao máximo não só podia ter estudado mais um pouco né a escola fazia festas maravilhosas era com festas temáticas de Halloween de Havaí de não sei de que eles voltavam DJ e a galera toda descia não sei o que era muito legal o término do curso foi em meados de agosto fizeram a graduação entrega de diploma e aí cada um né foi se deslocando pra alguns lugares um grupo pequeno ficou eu fui uma delas eu nessa época já estava namorando e acabei ficando aluguei um apartamento e tal e e muita gente que foi embora foi a gente acabou mantendo contato mas foi uma experiência maravilhosa gente eu vou parar por aqui porque esse vai ser o vlog sobre a minha o meu intercâmbio quem quiser saber mais alguma coisa é só deixar recado aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer de responder e o próximo vlog eu vou tentar fazer sobre a minha adaptação já como uma pessoa morando aqui nos Estados Unidos after né depois do intercâmbio então eu espero muito que vocês tenham gostado dessa nova ideia se tiverem perguntas deixem aqui que eu vou anotar pra responder um grande beijo e até o próximo vlog